O nome do teu negócio copiado, ou mesmo até você perder o nome do teu negócio, ele aumentou consideravelmente. Porque o que há 10, 20 anos atrás era difícil você encontrar uma empresa igual a sua, hoje se facilita muito mais através da internet. Pode ter uma empresa com o mesmo nome que atua, trabalhando no mesmo segmento, atuando no Rio Grande do Sul e você atuando em São Paulo. E as mesmas empresas irem para o mercado digital, querer vender os mesmos produtos. Imaginou a dor de cabeça que isso pode dar? O teu cliente que é do Rio Grande do Sul compra da empresa de São Paulo e o cliente que é de São Paulo compra da empresa do Rio Grande do Sul e acredita estar comprando da empresa que é do seu estado. E aí? O vídeo que você acabou de assistir ajudou você a compreender um pouco mais sobre as questões de registro de marca? Você ainda está com alguma dúvida? Eu sei, não é fácil compreender tudo o que envolve uma marca. Mas eu quero ajudar você. Eu preparei uma aula gratuita e online que vai ajudar você a entender como fazer uma análise de uma marca. para identificar se essa marca pode ser registrada ou mesmo se você já usa a marca, identificar se essa marca não está ferindo direitos de marca já registrada. Para você ter acesso à aula, na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar e acessar essa aula. Essa aula é um resumo, é um compacto do meu treinamento análise descomplicada que eu estou liberando gratuitamente para você. Eu te vejo lá na aula. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!